Opa! Beleza, mano? Quando a gente abre o Cadem Live pra editar um novo projeto, ele abre desse jeito aqui. E aí eu vou personalizar o Cadem Live pra abrir pra essa série. Então, pra já deixar o máximo de coisas já prontas pra quando eu for fazer a edição desses vídeos. Então, eu deixei aqui um roteiro rapidinho. Primeiro eu vou mostrar minhas configurações do programa que eu uso pra gravar a tela, que é o Vocoscreen. Vou ativar o Zoom aqui, só pra vocês verem as opções maiores, né? Então, o áudio aqui eu configuro pra pegar minha placa externa de som, minha placa USB. Os frames eu coloco constantes, 60, formato MKV de saída, as bibliotecas de áudio e vídeo aqui. O local de saída dos arquivos. O player que vai tocar. O gravador, eu tô gravando com o FFMPEG. Então, essa configuração vai ser reconhecida pelo Cadem Live quando eu tentar subir um arquivo. E, invariavelmente, eu coloco outras trilhas. Então, vamos ver como é que tá o Cadem Live e vamos fazer uma personalização nele pra ele sempre abrir do jeito que eu preciso. Então, aqui no meu roteiro eu mostrei pra vocês do Vocoscreen. Agora, eu vou importar um vídeo pra vocês terem ideia do que eu tô falando, aquela questão de 60 fps. Como eu já gravei em 60 fps, ao importar um binário do projeto aqui, vou pegar um aqui que já esteja gravado. Esse aqui, por exemplo. O Cadem Live vai reclamar o quê, ó? Mudar o perfil do clipe de um 366, 60... Ou seja, o padrão que tá pré-configurado aqui no Cadem Live não é esse, mas esse é o formato que eu gravei. Um 366 por 768 é o tamanho da minha tela aqui, né? 60 fps foi a quantidade de quadros que o Vocoscreen capturou. Então, toda vez tem que ficar clicando em mudar. É um clique só, mas é um clique a menos. E quando a gente tem bastante vídeo pra fazer, é bem importante você manter isso já configurado. Então, pra ele parar de perguntar isso aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aqui em configurações, configurar o Cadem Live. E aí eu vou seguir meu roteiro aqui. Então, em padrão de projeto, vou mudar o padrão de projeto já para o padrão que eu gravo. Porque aí o Cadem Live não vai ficar reclamando. Então, aqui ó, 720. Mais pra baixo, tem o personalizado. O personalizado, ele grava quando você importa pela primeira vez. Então, eu já tenho aqui o meu padrão. Tá vendo aqui, ó? Um 366 por 768, 60 fps. Então, eu vou selecionar ele. Certo? Clico em Apply. E agora eu vou colocar as trilhas de vídeo e as faixas de áudio. Ele só vem com dois em dois, por padrão, que são essas que abrem aqui, ó. Por que quatro? Porque eu preciso... Imagina que a minha estrutura de trabalho, ela já tem um formato pré-determinado. Então, eu coloco embaixo o vídeo principal. Em cima, o vídeo secundário. Em cima, possíveis legendas. E por último, as possíveis montagens, ilustrações. Eu preciso de duas faixas para fazer montagens entre vídeo, fazer transições e assim por diante. E preciso mais duas faixas para fazer uma montagem com outros vídeos. E a outra montagem com figuras, imagens, legenda, o que quer que seja. Para fazer alguma animação. Então, eu subo aqui para quatro. Faixa de áudio. Por que eu preciso de seis? Que eu anotei aqui no meu roteiro. Porque além dessas montagens, essas animações de vídeo, podem ou não ter áudio. Por exemplo, a vinheta de entrada e assim por diante. Então, elas podem ou não ter áudio. Então, eu já preciso de quatro. E por que mais duas? Porque uma ficaria só para trilha de fundo, para eu controlar a trilha de fundo. Aquela musiquinha que fica de fundo. E uma outra faixa, se eu quiser colocar algum efeito sonoro, algum ruído, alguma coisa. Essa faixa funciona como se fosse a trilha de vídeo lá em cima. Para as montagens, para os títulos. Só que trabalhando com faixa de áudio, para montagem de efeito sonoro e assim por diante. Então, eu tenho as quatro das possíveis trilhas de vídeo. E mais duas, sendo uma para fundo e a outra para fx. Aqui, nesta aqui é só. Vou dar um apply. Clipes de proxy. Então, já já vocês vão entender essa configuração que eu fiz aqui. Clipes de proxy. Minha máquina é muito fraca. Para edição de vídeo, ela é fraca. Então, para evitar travamento, enquanto eu estou editando, eu ativo clipes indiretos. Ou seja, clipes de proxy. Para que servem esses clipes de proxy? Olha o vovô atrapalhando de novo. Para que servem esses clipes de proxy? Para ele gerar uma pré-visualização aqui, nessa área aqui. Que não fique pesada para o meu computador me mostrar o que está sendo editado e sem travamento. Então, eu ativo clipes indiretos. Marco para gerar clipes de proxy para vídeo maior de 1000 pixels. E para gerar imagem maior que 2000 pixels. Certo? Quase não saiu. Pixels. Apply. E na linha do tempo, tem uma outra configuração que eu gosto de fazer aqui. Que é usar o zoom arrastando verticalmente na régua. É uma configuração simples, mas que me ajuda muito. Vou dar um ok aqui. Tem uma outra coisa que eu quero configurar, que eu nem coloquei no meu roteiro aqui. Mas vocês vão falar que eu não sigo o roteiro. Então, vamos colocar no roteiro. Beleza, pronto. Já está no meu roteiro agora. Vocês não podem reclamar que não estava no roteiro. Então, aqui em configurações. Configurações de atalho do teclado. Eu vou pesquisar por delete. E está vendo aqui? A tecla delete no notebook, ela fica muito à direita aqui. E o S. O Shift R é para cortar. O S para selecionar. E aí eu coloco o atalho para D. Para ficar mais fácil. Então, eu seleciono aqui. Personalizado. Clico aqui. E aperto a tecla D de dado. Clico em OK. E agora eu consigo excluir rapidamente. Deixa eu tirar o vovô de novo daqui. Vamos lá. Vamos ver se funcionou tudo isso que eu alterei. Vamos fechar aqui. Não vou salvar. Vou tirar esse zoom aqui que está me perturbando. Agora eu não vou digitar nada mesmo. Esse é o programa para quem perguntou. Esse é o programa que eu uso para gravar. Para mostrar as teclas. Aqui é o Show Key. Mostra sim. Ele está mostrando em dois aqui. Porque eu estou com duas telas. O Show Click é essa bolinha vermelha que vocês veem aqui. E o Zoom. Essa ferramenta de zoom que eu uso para gravar. Me atende bem. Eu não preciso de um super programa para gravar não. Vamos abrir o Cadem Live. Agora vamos ver como é que ele vai abrir. Selecionei o Cadem Live. Olha aqui o que ele fez aqui. Ele abriu um monte de trilha. Só que faltou. Eu não sei para que eu faço o roteiro. Porque eu não segui. Aqui. A altura da trilha. 45. Era para eu diminuir a altura dessa trilha aqui. Configurações. Cadem Live. Linha do tempo. Altura da trilha. Mudar aqui para 45. Apply. Ok. Vamos fechar e abrir de novo. Tirar esse Zoom. Abrir o Cadem Live. Aí ficou um tamanho melhorzinho. E aí então eu tenho aqui ó. Vídeo 1, 2, 3 e 4. E aqui para baixo. Eu tenho os áudios. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então quando eu começo a montar a minha. Meu projeto. Eu ponho aqui a música de fundo. Deixo essa vaga para efeitos. E coloco o vídeo principal. No V1. E o áudio principal no A1. E aí vou fazendo as montagens conforme precisar. Se eu não precisar. Depois eu só vir aqui. Clico direito. Excluir trilha e pronto. Mas esse é o mínimo que eu preciso. É o setup mínimo que eu preciso para começar. A trabalhar no Cadem Live. Então agora eu vou importar um arquivo. E vocês vão ver que vai estar faltando mais uma configuração. É. Eu vou pegar o novo vídeo que eu vou editar. Daqui a pouquinho. Esse aqui que foi gravado lá pelo Vocoscreen. Ele vai me reclamar o que ó. Não foi possível criar o clipe indireto. Ou seja. Ele não conseguiu criar o proxy. Porque ele não achou o FFmpeg. Então. Que que eu vou fazer. Eu vou descobrir onde é que está esse FFmpeg. Então. Vamos abrir o terminal. E vou digitar. Type FFmpeg. Ele vai me dar o caminho onde está o FFmpeg. Que é em. Barra OSR. Barra BIM. Barra FFmpeg. Está aqui meu FFmpeg. Aplicar. Ok. Vamos fechar o Cadem Live de novo. Fechar esse aqui também. E. Vamos abrir de novo. Para ver se vai dar aquele problema. Abriu. Vou adicionar uma nova mídia. Selecionei. Veja que ele não reclamou de nada. Nadíssima. Beleza. Então. Acho que de configuração ficou sendo só isso. E aí. Tando configurado o FFmpeg. Ambiente de trabalho. Eu ainda crio uma estrutura de pastas aqui. Que é. Vídeo. Outra pasta. Áudio. Outra pasta. Imagem. Outra pasta. Texto. Outra pasta. Fx. Para que que são isso aqui. Para eu organizar minhas mídias. Então. Quando eu for subir um vídeo. Por exemplo. Olha aqui. Eu vou acrescentar o vídeo. Aqui. Aí. Eu preciso de um vídeo. De um outro vídeo. Que é o que eu uso da entrada. Então. Eu venho aqui. Na pasta. Aqui. Vovô Linux. Opa. Beleza. E aí. Imagens. Efeitos. Enfim. O que eu precisar. Eu vou criando aqui. Então. Eu criei essa estrutura de pastas. Somente. Para manter meus clipes organizados. E saber onde eu vou pegar o que. Para me ajudar. Na produção dos vídeos. Para vocês aí. E com isso. Eu encerro esse vídeo. E logo mais. Eu devo lançar mais algum vídeo. Eu tenho algumas configurações. Para fazer aqui. No Xfce. Eu tenho que desabilitar esse bluetooth. Melhorar esse menu aqui. Criar um painel de atalhos aqui. Enfim. Nos próximos vídeos. Eu vou. Estar mostrando mais coisas aí. Sobre o Xfce. Sobre o Ubuntu Studio. A maioria das alterações que eu faço aqui. Não funcionam só no Ubuntu Studio. Elas funcionam em qualquer ambiente Xfce. O que vai mudar. É um gerenciador de pacote. O lugar. A cor do terminal. Mas é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E agora é só subir a musiquinha. E esperar. Assiste os outros vídeos aí. Eu tenho. Porque olha depois de amanhã. 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 Porque olha depois de amanhã.